Madame, eu comi, eu comi, eu comi, sei que lhe me deu. Meu senhor, Preciso vos dizer uma coisa que muito me custa. Mas não posso deixar de vos dizer. Até subiá-los. Encanada para esses lados, plantio nada. Ninguém morre aqui sem o mundo. Vocês mataram ele, Preciso. Mas não mata a gente, não. Onde se meteu esse homem que larga a esposa assim nem bem se casa? A vossa esposa, a minha Beatriz, ainda não teve as regras. Não tem medo, não. Beatriz, minha filha. Agora vós me sei a dona de tudo isso aqui. Tenho medo. Tenho medo, não. Pô, filho, o senhor Antônio pode saber disso. Ele mata nós. Fique quieta, que eu sei. pra ir, nemいく. Abre! Ah! ミ проект foiта de fait... O que merece a bolha com Deus? a